Senhor, esteja nos teus lábios e no teu coração para que possas proclamar a sua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Vós sois, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, para anunciar os louvores de Deus, que vos chamou das trevas à tua luz admirável. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos teus apóstolos, Quem ama o Pai ou a Mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o Filho ou a Filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz para me seguir, não é digno de mim. Quem encontrar a sua vida, há de perdê-la. E quem perder a sua vida por minha causa, há de encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, por ele ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, por ele ser justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der de beber, nem que seja um copo de água fresca, a um destes pequeninos, por ele ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãs e irmãos, neste décimo terceiro domingo do Tempo Comum, nós continuamos nossa jornada aprendendo, dia a dia, a ser discípulos do Senhor. Nos domingos do Tempo Comum, nós ouvimos os episódios da vida pública de Jesus. Aquilo que ele fazia, por onde ele andava, a quem ele se dirigia, o que ele dizia e ensinava. Nós vemos os seus milagres, mas também vemos por meio de tudo aquilo que ele fazia, as suas opções, que tornam-se também as opções daqueles que o seguem. Ele é o homem que anda na periferia do mundo, que vai até os sofredores, que busca os que estão perdidos, que ao fim de sua vida, nos ensina que a vida humana tem sentido quando ela é entregue. Na vida pública de Jesus, mais uma vez, eu repito, nós aprendemos também como deve ser a nossa vida. Hoje, vemos este trecho do Evangelho, que fala sobre questões até delicadas, que devem ser muito bem interpretadas. Jesus fala duramente, no capítulo 10, aqueles que querem ser seus discípulos, que querem segui-lo. E se nós somos católicos, é um outro modo de dizê-lo, eu sempre digo isso, é porque queremos ser discípulos de Jesus. Nós não podemos ser católicos porque nossos avós eram católicos, nossos pais eram católicos, e nós estamos aqui, sendo católicos, sem mesmo saber o porquê. Podemos até dizer que ela é a religião verdadeira e de fato é, a Igreja Santa Católica Apostólica Romana. Mas não basta isso. Basta, é importante, é fundamental que nós tenhamos uma atitude profunda de desejar seguir Jesus Cristo, presente na sua Igreja, realmente presente nos sacramentos da Igreja, presente no corpo eclesial que somos todos nós, quando nós assumimos nossa missão de ser como Ele no mundo, de viver como Ele viveu, de levar a lógica que Ele trouxe a este mundo, que tantas vezes se encontra perdido. No Evangelho de hoje eu recordo o início da nossa quaresma, quando Jesus sofre as tentações do poder, do prestígio e do dinheiro. riquezas, poder, prestígio, que muitas vezes passam desapercebidos por nós como valores que, de certo modo, se absolutizados, são contrários ao reino dos céus. No mundo de hoje nós vemos pessoas que admiram aqueles que têm prestígio, riqueza e poder. Mas eles, quando tornando-se o centro da vida de alguém, eles levam a outro caminho, a um caminho distinto daquele que o Senhor Jesus quer para nós, levam à perdição. Quando Jesus nos dá palavras duras como essas, quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim, quem ama seu filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim, quem não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim, quem quer conservar a sua vida vai perdê-la, e quem perdê-la por causa de mim vai encontrá-la. Nós temos que ter em mente a lógica do reino dos céus, que Ele está trazendo, encarnando por meio de suas palavras e ações. Nós temos que entender que quando Ele fala, Ele não está dizendo para não amarmos nossos pais, nossa mãe, nossos filhos, filhas, ou a nossa própria vida, mas compreender que existem divisões claras entre aqueles que sabem que o Senhor Jesus e a vida, identificada a vida dEle, do discípulo, nossa vida, ela é chamada a uma outra lógica. Quando Jesus falava essas palavras, havia uma distinção clara entre aqueles que o seguiam e aqueles que permaneciam na lógica do mundo. Hoje, pensarmos nisso, amar mais ao pai, à mãe, ao filho, filha, do que a Ele, nós nos lembramos da lógica do mundo, sim, dessa lógica que muitas vezes nos afasta do centro das nossas vidas. Na verdade, quem tem a Cristo Jesus como centro, ama muito mais e mais verdadeiramente seu pai, sua mãe, seu irmão, seus amigos, compreende o verdadeiro sentido do amor. Ter Jesus no centro das nossas vidas é colocar como periféricas, como acessórias, todas as outras coisas da vida. Tudo aquilo que se acumula diante de nós como valores deste mundo, que, na verdade, não são os valores do reino. Hoje, como valor do reino, nós vemos a necessidade da acolhida, de dar guarita, de dar lugar. É tão belo o texto que vimos na primeira leitura, do segundo livro dos reis, quando o profeta Eliseu é acolhido por uma mulher rica, ela tinha prestígio, boa fama e dinheiro, e ela vê algo naquele homem. Era um homem de Deus, um homem bom, um profeta. E acolher o profeta significava acolher as consequências do profetismo. E nós vimos nos últimos dias, quem pode acompanhar a missa ao longo dos dias da semana, quão os profetas eram, muitas vezes, mal vistos, rejeitados, perseguidos. Aquela mulher que tinha prestígio, riqueza e poder, ela decide acolher o homem de Deus, que fala a vontade de Deus, muitas vezes, contrária à lógica do mundo. Acolher o profeta é comprometer-se com o profeta. Ela não tinha filhos, seu marido era idoso, e o profeta deseja isso para ela. Ele a chama e profetiza, Daqui a um ano, neste tempo, estarás com um filho nos braços. Mesmo tendo dinheiro, poder, riquezas, o simbolismo de ter um filho para a cultura da época era a possibilidade de ter descendência, vida, graça e bênçãos de Deus. Tudo isso era o símbolo de um filho. A presença de um filho, a mulher, que era estéreo, de certo modo, era considerada menos agraciada. Quando ela coloca de lado a sua vida, quando ela recebe o homem de Deus, com todas as consequências disso, como eu disse, os profetas não eram benquistos, ela se abre à verdadeira vida e recebe o dom de Deus. Quem dá, recebe. Esta é a grande lógica. Não porque Deus condiciona as coisas, mas porque nós nos abrimos a receber quando também damos aos outros. Na carta de São Paulo aos Romanos, ele hoje nos fala da nossa realidade e dessas escolhas que fazemos. Ser batizados em Cristo significa participar da vida de Cristo. Ser discípulo de Cristo significa participar da vida de Cristo. O batismo é a morte para o pecado. Participamos da morte de Cristo. Participamos na nossa vida de presente, quando nós nos negamos a colocar a esperança das nossas vidas, mais uma vez eu digo, nos valores deste mundo. Quando nos centramos nos valores que Cristo Jesus nos ensinou. Quando compreendemos que vale a pena o risco de amar, de lutar pela vontade de Deus, por uma sociedade mais justa, por uma sociedade mais fraterna, mais reconciliadora. Quando nós vivemos como o Senhor Jesus viveu, enfrentamos sim dificuldades, perseguições, tribulações, mas nós recebemos de Deus, o único que pode dar aquilo que de fato buscamos. O batismo nos insere na vida divina. Morremos com Cristo, mas já que vivemos com Ele e temos a certeza de que com Ele viveremos. Mais uma vez, eu lembro, não basta dizer-se católico ou pensar, sou batizado e isso basta. Não. Para o cristão, ser católico, ser batizado, é uma ação concreta e uma decisão que se toma todos os dias de fazer como o Senhor, de ser seu discípulo, de abraçar e acolher a nova lógica que Deus vem trazer por meio de Jesus Cristo. e eu falo mais uma vez, na acolhida daquela mulher, ao homem de Deus, ao pobre profeta, ao homem talvez malquisto, mas que trazia nova lógica, nova vida também surge. Ao abraçar de fato o nosso batismo, nós somos outros Cristo neste mundo. Nós vivemos como Ele, trazemos a sua presença, levamos a mensagem da vida a quem não tem vida, do perdão a quem está perdido no rancor, da fraternidade, da solidariedade, a quem está perdido nas trevas do egoísmo. Que o Senhor nos ajude, nos ajude a espelhar nas nossas vidas outras lógicas, não a lógica do poder, da riqueza, do prestígio, mas a lógica do amor, do perdão, da reconciliação, da paz, da bondade. Que o Senhor nos ajude, que nós sejamos capazes de acolher nossos irmãos e irmãs, que sejamos capazes de repensar nossas opções, nossas vidas, o que queremos para hoje e o que queremos para depois. A vida ressuscitada, o céu prometido, deve sim começar agora nas nossas vidas. Que o Senhor nos ajude e nos dê a graça necessária para tomarmos esta decisão e em tudo estarmos ao lado do Senhor Jesus. Amém.